Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fire e hoje eu trouxe aí pra vocês mais um vídeo pro canal aí galera E hoje vai ser novamente de WW2 aí, então espero que vocês gostem, então deixa seu like aí, beleza? Se inscreve no meu canal aí, vamos lá para a gameplay aqui, que nesse mapa aqui é muito bom E eu tô jogando aí com a Kar finalmente, jogando com a Kar 98 aí galera, eu acho que... Falei mano, nossa véi, é muito boa essa arma parece ser... Deve ser quantos de Nerf ainda, bicho era mapelona aí véi, mas assim eu acho que ela também ainda deve ser boa Eu não joguei quase nada com ela, eu joguei muito pouco mano, mas olha que cara surtudo mano O cara tem muita sorte véi Ó, tomou na cabeça, um headshot lindo ali ó, ou quase hein Ei cara hein, ei cara hein Ha, o cara enfiou a baioneta em mim moleque Mas a Kar é muito boa galera, eu gosto de jogar com... Eu gosto assim não né mano, eu tô começando a jogar agora com ela Tô curtindo muito mano, mas só que eu acho que ainda a Enfield lá mano, eu acho que ela ainda é melhor ainda Eu acho que ela é uma sniper melhor que a... Acho que tipo, por enquanto eu acho que ela é a melhor até agora véi, ela é muito boa Ela é muito rápida mano, depois que você atira pra fazer a manobra do ferrolho Ela tá... eu gostei muito mano de jogar com ela Pena que esses caras aí ficam... Camperando ali em cima véi Mano, esses caras tem nitro na bunda véi Mas agora ele não deu o jeito de escapar não véi Boa parceiro filha da puta Se eu não tivesse me matado, eu tinha matado aquele outro arrombado ali ó Ah véi, como é que os caras curtem camperar desse jeito véi Porra, os caras é doente mano Ah, moleque, eu tô jogando de car 98 hoje véi Que é sniper de verdade maninho Felizmente cara, puta que pariu A car é muito boa Nossa senhora véi, dá mais que a internet tá um pouco boa hoje Olha lá, três pontinhos véi Você tá louco, tá te nindo hoje Hoje tá no jeito mano Puta que pariu, para de tremer Arma filha da puta Mano, ele pegado pelo menos uma baixa de sequência ali mano Ai, deixa eu sair daqui mano, eu vou morrer Você é louco é Vamos dar a volta aqui por baixo Olha lá, o cara chegou bem na hora que eu saí de lá véi Ai, que sorte véi Na moral Olha lá, tomou um headshot mano Não, jogar de cara é muito bom véi Mano, que arma filha da puta Não é bom não véi Essa arma é muito filha da puta véi Como pode fazer uma coisa dessa comigo véi Arma filha da puta mano, na moral Velho, eu errei os caras ali um monte véi Tava um bolinho ali véi Era quase impossível errar véi Eu não acredito que eu errei Tô te kill naqueles caras ali véi Na moral Caralho, eu tô quase pegando paraquedas lá mano Eu nunca peguei esse poder aqui véi É a primeira vez que eu tô quase pegando véi Então Eu tenho que ir com calma então Eu tô quase pegando mais uma kill véi Na moral Mais uma kill Tô quase conseguindo pegar ela mano Os caras são muito camper Acho que vai dar para me pegar ela hein Da onde os caras me matou véi Eu vou morrer Vamos lá time, vamos lá time Me ajuda aí caralho Mais uma kill só véi Não é possível, pelo menos uma kill mano Caralho, consegui mano Consegui véi Vamos lá, caralho Tô pegando kill pra caralho mano Como que é possível uma car... Ah mano, eu tô errando muito tiro também mano Eu vou morrer velho Ah não, caralho mano Ah que merda véi Eu morri véi Eu nem sei quantas que eu tava véi Que vacilo mano Eu nem sei mano Que merda hein Que merda hein véi Não tem pra discutir não véi Ela é muito boa Sensacional essa arma véi Hum não Difícil trocar de arma agora véi Você tá louco Que arma foda véi Vou jogar só com ela mano Essa aqui eu fiquei puto mano Olha Pô mano Eu errei o cara ali véi Os cara tava moscando ali Olha Só dois mano Olha galera Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Então deixa seu like aí Beleza Se inscreve no meu canal aí E até o próximo vídeo aí Valeu Falou E é nóis Tamo junto galera É nóis